e aí pessoal então de acordo que eu tô falando ali eu vou fazer um vídeo vídeos conceituais aí para vocês vou fazer hoje aqui um vídeo sobre suporte e resistência uma forma prática de definir esse suporte e resistência para que você iniciante quando chegar na bolsa conseguir ajustar seus pontos e aguardar algumas regiões para para poder operar tá com um pouco mais de tranquilidade e segurança o que vem a ser esse suporte e resistências geralmente a suporte e resistências vou pegar aqui o último momento aqui aqui a gente tem uma uma resistência tá aqui a gente tem um suporte tá nessa região aqui então o que vem a ser esse suporte e resistências normalmente é onde o preço encontra e uma barreira né aqui o preço vem subindo claramente que você consegue observar uma alta do preço tá o preço vem subindo vem subindo ele encontra uma região onde ele não consegue mais ultrapassar é ultrapassar o que acontece nessa região essa região aqui tem muita disputa tem realizações tem muitas é uma região de vendas normalmente e ela é marcada pela pelos players pelos grandes players pelo pelas pessoas aqui que já 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 fizeram essa essa mesma negociação ali atrás ó então o mercado assim você teve aqui ó uma resistência então muita uma região que teve muita realização ou muita defesa dessa posição então onde entrou muitos vendedores e os suportes são onde eles retomam a compra tá consegue retomar a compra e essa compra consegue vencer no cabo de guerra entre esse movimentação de preço consegue vencer a parte de venda prevalecendo mais compradores e aí se ele conseguir voltar a subir aqui segurar ele viram suporte do movimento tá onde a parte mais barata para você tá comprando e a resistência você volta a se tornar parte de mais cara ou uma referência onde tem bastante área de venda ou área de realização tá independente se é stop se é vendedores né é uma área de resistência então é a dificuldade das pessoas tá em identificar esses pontos então para facilitar a vida de vocês eu vou fazer um vídeo bem simples o meu primeiro vídeo do canal foi um vídeo de como identificar e como é a fazer essa suporte resistência eu fiz no celular é para um amigo aí acabei colocando no YouTube então foi o primeiro vídeo meu do canal praticamente foi o primeiro segundo vídeo primeiro vídeo técnico do canal né então eu vou refazer alguns vídeos aqui para vocês deixar bem claro para vocês aqui para facilitar o máximo para ficar bem simples aí para as pessoas que estão chegando no mercado conseguir aplicar e conceituar melhor esses pontos você ter regiões para você estar trabalhando tá entender que nessas regiões existe uma uma força ali segurando o preço e ali pode de acordo com a sua estratégia é você pode tá fazendo sua operação tanto scalp quanto posição mais longa posição de alvo trade de teste tanto faz ali é uma região de o preço provavelmente vai vai segurar então para gente conseguir é identificar esses pontos primeiramente aqui ó você tem que identificar os topos e fundos maiores e menores aqui se você tiver dificuldade é sempre você vai identificar os últimos aqui para operar ali para frente né então se você tiver dificuldade você dá um zoom negativo como assim zoom negativo você pega essa ferramenta aqui ó na plataforma eu tô usando o Profit Chart Pro ele quer o zoom positivo zoom negativo zoom negativo você joga aqui ó a plataforma aqui ó zoom esse aqui ó esse ponto aqui ó essa ferramenta aqui ó zoom negativo zoom positivo tá e aí você joga esse zoom aí para frente para trás você consegue trabalhar suas posições aí e a gente para para identificar e facilitar a gente colocar essas posições essas suportes existentes por exemplo se eu vou operar nos cinco minutos né o day trade principalmente para ser prático day trade você pode para não ficar vendo qualquer topo qualquer fundo tal você pode identificar assim ó topos e fundos olha a onda aqui você tem um fundo aqui você tem o topo só que no meio disso aqui você tem uma amarelinha onde ele segura também topos e fundos tá você tem aqui um topo para você não ficar perdido e começar a procurar muita coisa você pode vir aqui ó no no gráfico aqui de linhas tá você vai no gráfico de linhas aí você coloca aqui ó pega sua linha acha aqui ó o fundo tá vendo esse fundo coloca aqui nesse fundo acho topo maior aqui ó pega o topo maior aqui ó ó vem cá vem com a sua linha gostou no topo maior pronto parou acho topo acho topo mais baixo desse aqui anteriormente e coloca lá no topo anterior é super simples tá e aí você vai ver aqui no meio ele deixou ele oscilou e teve um topo ele deixou um topinho ó dois topinhos tá logo após abaixo desse aqui ó aquele ainda tá na linha ele deu né deixou um topinho aqui você vem aqui ó coloca só aqui tá usando gráfico de linha só para facilitar a vida de vocês tá que você acaba pegando os fechamentos das negociações tá aí você coloca aqui nesse fundinho tá que já fica marcado aqui onde o que eu tava falando para vocês ali atrás aonde teve bastante uma região onde teve bastante vendedor comprador atacando segurando e vencendo ponto ponto voltando a um ponto mais alto tá então aqui é provavelmente na frente que vai vai ser útil para gente tá nem que seja uma referência a gente consegue segurar entender uma uma referência de preço e a gente usa para frente serve de referência a suporte de resistência são referências para gente marcado esses pontos para gente operar na frente daí trade aqui é só agora a gente colocar lá no gráfico de o gráfico de normal do candle pronto tá nos cinco minutos eu não mudei nada tá não olhei no 15 não olhei nada pronto eu tenho minha região de suporte de resistência então para frente aqui eu sei que aqui eu vou ter uma região onde teve bastante vendedor tá que ele pode fazer em versão de polos ou ele pode segurar nessa região aqui voltar novamente de acordo com a situação voltar às vezes até dá uma compra nessa região tá seria uma região mais barata aqui aqui seria uma região mais barata para mim e aqui é uma região mais cara em tese é que a gente começa a observar tá então quando você tem esses pontos e começa a ter referências de preço não que ele vai respeitar tudo isso aqui e não tem essa assim quanto tempo ele vai respeitar porque que ele respeita existe sim é os testes ali existe um lapso temporal que às vezes ele segura um bom tempo ali na região tá aí tem hora que o preço já acumulou suficiente na já com uma leitura maior uma leitura macro que você percebe que o preço começa a seguir tendência né e aí ele muda de nível de preço então essas níveis aí de suporte resistência vai ajudar a identificarmos os níveis de preços que a gente vai operar para facilitar aí nossa nossas operações tá dá para fazer dessa maneira bem simples aí e daí para frente a gente vai operar com base nisso aqui se você olhar para trás mas eu vou dar o zoom negativo a gente quiser buscar referências para frente aqui ó a se ele romper esse topo esse fundo tal você quiser colocar as referências para você ir para frente mas do mesmo jeito volta lá coloca lá no no gráfico de linhas para facilitar vocês tá tô nos cinco minutos não tô olhando olhando o tempo gráfico depois eu falo um pouco sobre esses tempos gráficos e tudo mais para vocês então aqui ó você vem aqui marca aí todos os seus níveis de suporte de resistência um topo ó tem um topinho mais baixo aqui tá tem um topinho mais baixo aqui tem um topinho mais baixo aqui pode marcar tudo isso aqui ó o fundo você marca tudo né pode marcar só o topo e fundo aonde ele encontra onde ele encontra aquele nível de você percebe que ele ou que ele fez uma oscilação ó percebe que ele fez uma oscilação aqui ele encontrou bastante compradores aqui ele tem bastante vendedores aí você vai marcando se ele passou um pouquinho marca para frente também isso aqui tá lá na aqui na frente e marca também aqui ele vai ajudar você ter um nívelzinho de tá vendo passou aqui um pouquinho marca ali para frente tá mas precisa marcar tudo tá ele é só para você ter uma referência diferença então aqui para frente você vai ter esses níveis aí você novamente volta coloca no gráfico de candles aí coloca no zoom mais e aí se você tava perdido no movimento você sabe suas referências aqui se o mercado romper aqui tá você sabe onde você pode buscar o próximo ponto e tudo mais ou alguma porcentagem dentro do seu operacional e vai vai depender da estratégia está usando e daí não tem cada estratégia você usa uma uma situação mas praticamente para colocar suporte resistência de uma maneira que fique fácil você use de referência nessas oscilações do movimento do preço seria essa forma uma forma bem simples aí de você trabalhar aí você esperaria esses pontos para para você ter mais sucesso aí nos seus trades ok espero que esse jeito simples aí para vocês fazerem o seu suporte resistência maneira mais prática tá espero que vocês tenham entendido deixa aí nos comentários qualquer coisa eu eu volto a fazer mais outros vídeos é para ser bem bem prático bem simples e que qualquer pessoa consiga aplicar tá bom um abraço espero que vocês gostem e vai vir uma série só de conceitos é coisas bem simples aí que vocês todas as pessoas vão conseguir assistir vão conseguir aplicar tá bem tranquilo para vocês entenderem que nesses pontos você serve de referência é tirar um pouco esse negócio da cabeça quantas vezes tem que testar quantas vezes isso não eu vou tirar um pouco isso aí porque isso confunde muito vocês tá bom tamo junto um abraço obrigado por assistir os vídeos obrigado pelo like compartilhe esses vídeos para que mais pessoas consigam entender isso aí simplificar a vida aí um abraço tamo junto e até a próxima pessoal valeu e aí